Agora um alívio para moradores e comerciantes lá de Juiz de Fora na Zona da Mata. A Prefeitura de lá suspendeu a cobrança de parcela do IPTU por causa dos prejuízos causados pela pandemia da Covid-19. E também descontos nas dívidas poderão ser dados. Notícia boa na tela do Alerta. De acordo com o município, a suspensão da cobrança do IPTU vai acontecer nos meses de abril, maio e junho. A arrecadação dos tributos neste período foi desconsiderada pela Prefeitura. O recolhimento do imposto volta a partir de outubro deste ano. Ao fazer isso, a Prefeitura perde a arrecadação por três meses. Uma arrecadação significativa. Famílias, as empresas que têm o carnet para ser pago já no dia 10 de abril não farão esse pagamento se assim desejar. Nesta semana, o município também pretende encaminhar à Câmara de Vereadores um projeto de lei de anistia. O objetivo é negociar pendências de contribuintes que estão em dívida ativa com o município entre os anos de 2016 e 2020. Segundo a secretária da Fazenda, em caso de pagamento à vista, o desconto pode chegar a 35%. A quitação com o município também pode ser feita em 12 vezes, com desconto que pode chegar a 25%. Qualquer coisa que esteja negativando esse contribuinte e que a Prefeitura tenha a possibilidade de negociar, ela irá negociar. Outra proposta foi a criação de um fundo auxiliador para pequenos e microempreendedores. A Câmara já se reuniu, inclusive, conosco no propósito de encontrarmos, neste momento, algum remédio que diminua as dificuldades que a gente vem enfrentando.